Toca e cutuca Tararão Tararão Ah mentira que ali em cima tinha uma tática Eu caí errado Ferrou, vou morrer Cai errado, vou morrer, pra Capanga Capanga, kill me Oh God Tá indo 4 azul Aceitável Cadê ele, cadê ele Vai atirar Vai atirar, desceu, tá o seu filho Matei Ai tem Capanga, tem Capanga Tem Capanga Meu pai Meus tiros não estão contando dano Eu tô com 1.000 de filho 400 Calma, tenho mini pra você Eu tenho mini pra você Cheguei Eu também tenho mini pra mim Escaneia Não, calma O miasco fica em um lugar só Tem cara aqui Eu não sei se a Carol é uma pessoa Ou é dois Eu não sei se a Carol é pessoa É complicado, né Matei Capanga Mano, mentira que não caiu nem eu É só aquele cara aqui Ô, que isso Tem alguém tirando de 12 Deve ser o miauco Fui eu, fui eu, fui eu Cadê o miauco? É isso Tem cara mais tirando Ah, tem cara ali, tem cara ali Nossa, me deu muito dano Não é bote Não é bote Tá, eu tenho x pra tudo de cá Eu tenho 10 balas de... Deixa eu bater mini, deixa eu bater mini Calma aí Os cara tá rushando Apenas volta com 40 balas Eu tô com 40 balas de Penajita no poente Tipo, pra usar e sobrando ainda Mano, aqui tem banana e milho M4 azul, pega Cogumelo, vou bater cogumelo Cogumelo, goofy Essa é minha... Ah, tá, pode clicar Bora achar o miauco Deixa eu lavar a pump do miauco Cadê ele? Tu sabe onde ele tá? Não Acho que eu sei Ai, tem cara aqui Tem? Ah não, é ele É ele É ele Comigo, ele tá comigo Ele tá comigo Tu aguenta matar ele, pô Ele tá comigo Tu consegue matar ele, velho Calma Aqui tem perangência Muito merda Pega a 12 Cadê a 12, cadê a 12 É, eu levo o cartão da festa Tá, pega aí Cadê a penajanta? Marquei, tá lá do lado Eu tô com 200 dias Mano, olha o que tá saindo Pelo amor de Deus Tá abrindo o cofre Eu tô no automático Bota Brasil Automático pra mim é melhor que Brasil Já abri o cofre, já abri Não tô te ouvindo, Letícia Vem aqui, vem aqui Bebe mini Bebe mini Bebe mini Bebe mini Calma aí Calma Tenho, peraí Agora bate o gordo Bate o gordo Pra não deixar pra ninguém tomar Pronto Eu também quero a balagem do azul Não tem Deu bom, deu bom Ah, é bom Eu já abri esse bolo duas vezes E os dois veio com pistola azul Aí eu fui lá ver o Kiko do Kimber Ele abriu esse bolo Eu veio com pistola azul Sabia? Azar Ei, será que o bug ainda tá lá naquele ponto? O bug do material ainda tá naquele posto? Será? Deve que tá me pedindo tudo isso, né? Tenta fazer, né? Vou lá, vou Peraí, deixa eu acabar de tudo isso Olha, não, não, não Tô tudo Sabia Acho que só vem pistola A gente tá safe, mano Isso é bom Não Mano, eu espero que a gente tenha o cabelo Eu vou ter cabelo na internet Só por isso, tio? Muito ruim Ai, eu destruí o baguete ali Calma aí Não, não só por isso, né? Ainda tá o bug Gente, eu só queria aparecer aqui Pra dizer que esse bug até esse momento Ainda tá aí no mapa Até o momento da gravação desse vídeo Ainda tá aí no mapa Então vocês podem ir lá E ficar fulgosa Vão lá, mano É nóis Rápidinho Ai, ai Se o último, se a gente tiver Se a gente tiver Um G1 É... Um G1 Não, dois G1 Embora eu jogue Não, dois G1 Tá 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 Tem minha caixa solta aí Acho que... É, daria o que deu Enquanto esse bug estiver aqui Aqui é o melhor drop, mano Tá 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 Verdade Pode, não chegou agora não, cara Aham Nossa, fechamos na botinha Por que que a gente marcou aqui? Sei lá Sei lá nada O nome disso é demência Meu Deus Eu tava com 500 quase antes de começar a quebrar Baú de escama Eu tenho Tem mini E tem... Espingalip Peraí, deixa eu te dar 500 quase que eu tô Não, 600 Poxa, é só Mano, eu que demora muito Helicóptero lá na frente Helicóptero lá na frente Tu tá batendo nos pontos fracos, mano? Tô Ah, tá Eu tô com 400 Meu Deus Peguei Não, tô com 560 Mas eu peguei Tô com 400 600 Eu tô com 400 Tá bom, eu tô com a música 800 A gente tá na botinha da safe Não precisa, não Tem gordo aqui Tu consegue levar? Ah, não Só o seu largamento E quatro Eu resolvi fazer isso Se eu quero meter a arma pra luz Mano, aqui tem coisinha pra vazar Helicóptero aqui Bora vazar Bora vazar Pelo negócio Pelo negócio aqui Pelo negócio aqui Eu fui pra mais perto deles Ferrou Vou me esconder de volta Ah, não, mano Vamos esperar eles aqui Que eles vão por aqui Vão tomar dano Vem, 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 vem Tá Meu Deus Vai por aqui Não posso levar Tô levando 5 chug chug E 6 mini Vem, bora vazar Deixa meu pão na gente Eu não vou deixar meu pão na gente É muito duro Deixa Eu tô levando um mini Bora vazar Bora vazar Bora vazar Eles não foram tretar Eles foram farmar Farmar loot Bora vazar Eles foram Eles tão miados Porque eles tão acendendo fogueira lá Mas eu não quero tretar não, mano Ah, não Eu tô só com um aqui Eu quero tretar sim, véi Quer tretar, véi? É, eu tô com 400 de ping Mano, eu acho muito engraçado Que quando eu tô tipo De boa andando Eu tô com 80 Ah, não consigo abrir O droga da porta Agora, quando eu tô caindo o tretar Eu tô com 4% Eu acho isso bem legal Tô 6 cura cura Isso é realmente bem legal Cadê esses caras, véi? Eu só tô levando 6 mini de cura Ai, quase que me deram as naipada Bora vazar Eles são boss Bora vazar, bora vazar Bora vazar, bora vazar Tem um ped, eu tenho um ped Bora bater o ped e destruir Não, não, não Ah, não, não Ah, não, não Ah, não, não Ah, não, não Mentira Destruir não, tá lá ainda Tá lá ainda Danice, eu já usei o negócio do miauco Só gastando munição do miauco Tô muito lagado Muito Os caras vão vir atrás Eu acho que é o melhor Destruir o ped Ah, é, eles têm helicóptero Mas eu destruí de qualquer jeito Eles tão indo Eles tão fazendo roupa bem logo Bora vazar, bora vazar Bora vazar logo Eles tão vindo atrás Eu tô, eu tô tensão Eles vão vir atrás Eles são psicopatas Tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Tem cara ali embaixo Ali Mano, como que eu queria Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Não Ali também tem bote Destruindo helicóptero Helicóptero aqui em cima Tamo 23 no shield Dois de 23 Em cima de nós Destruir, destruir, destruir Bateram Acho que eles vazaram do helicóptero Quer puxar? Olha, eles tão marindando Nem 70 nos dois Nem 70 nos dois Boa Não tem visão Nem 70 nos dois Nem eu Vou vazar, vou vazar Só que eu atirei no helicóptero Eu... Ah, fiz jayter Fiz jayter Tá Não tenho mais helicóptero Não Não Não, não tô indo Vem que eu vim, gente Eu vim, vem Vem Tá aqui Agora eu vou te deixar emaranhado Oi? Oi? Desvite deixar emaranhado Certo Isso pode dar um curto circuito Se você perder tudo Tá ouvindo? Tô, pai Não 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 tô falando não Nossa Assustaram usar a empada Onde? Onde? Aqui No helicóptero Eu tenho que bater Min Mas eles não vão deixar Tu vazou? Eu vou morrer Não, mas eles não Eu tô aqui Eu tô aqui Ferrou Mano, eu tô muito presidindo Eu tô muito levado Vem cá, eu tô seguindo Meu deus Será que eu não me alvoi? Eu posso fazer? Não, não, não E eu? Pera aí, agora não É agora Vazou Tomou 130 Morreu Boa Os caras são bons Cuidado Peligaram Tão ruxando em mim Ah, tá chegando em tudo Tá chegando em tudo Tô chegando Tô chegando Vou finalizar o amigo dele Finalizei XK Dourada Comigo Vem 40 Vem 40 Vem 40 Viu Vamos ver Tomou 52, mano Ele vai curar, mano Ele deve ter curado Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Calma, eu preciso diminuir minha essência que eu conflito Porque eu não tenho Sem querer Morreu Morreu Mano, tu jogou demais Ei, pega minha casa Rápido, pega minha casa Tô descendo Ah, tem nem como que me morreu Não tem Mas pega 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 E eu tenho Eu tenho Tinha Já Tinha Tinha Não vou Não vou Levar Não Vou Não vou Não vou Vou Lávar Dois Dois Pega De mim Ai, tu nem percebi Que eu tava levando Dois Pega De mim Tinha Que ele Tinha Que ele O que 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 Eu vou abaixar a minha assista Eu vou abaixar esse cara, mano Tá bom, você tá no ruto Eu tô full todas metes, mano Full todas metes Só vai Pronto, se mete no meio da janela Moleque cego, meu Deus Ele já perde Jesus Jesus Não Pera aí, deixa acabar essa Deixa acabar essa O que é que sai com isso? Não, mas eu tô ganhando, calma Eu já conheço Caramelo E aí Eu já conheço Eu já conheço Opa gente, sei que você gostou né mano, desse estilo novo de vídeo. Se você gostou do estilo mano, é só você dar o like e ir, se inscrever, recomenda pros amigos pra gente crescer e é nóis mano, valeu, já já tem mais.